Estão abertas até 12 de junho as inscrições para o processo seletivo do vestibular extraordinário da UFSM 2023. A prova acontece no dia 9 de julho, nos municípios de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Santa Maria. Esse vestibular extraordinário terá uma prova com 86 questões de múltipla escolha e uma prova de redação. Neste ano, a UFSM oferta 543 vagas para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2023. Dessas, 458 são para o campus de Santa Maria, 68 para a Cachoeira do Sul e 17 para a Palmeira das Missões. Mais informações, os candidatos podem acessar o site ufsm.br.